Daniel capítulo 3, verso 15, está escrito, agora pois, está dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da arpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos, adorai a imagem que fiz, porém se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Senhor eu quero declarar Senhor, que a tua palavra, é tremenda, a tua palavra Senhor, venha falar aos nossos corações, que o Senhor Pai venha quebrar as fortalezas, sofismo, e venha repreender todo intelectualismo, racionalismo Senhor, tudo que resiste a palavra Pai, eu quero declarar que os corações estejam abertos, e que hoje haja mudança de vida, mudança de mente, e que nesta noite, os teus filhos saiam daqui Senhor, impactados com a tua palavra, que liberta, que restaura, que levanta, que o Senhor fale ao coração de todos que estão me vendo pela internet, por esse vídeo, no nome de Jesus, amém. O tema da mensagem, consagrado para Deus. A Bíblia fala, que se depara, três moços diante de um homem poderoso, chamado Nabucodonosor, o rei da Babilônia, naquele tempo, era o império mais poderoso na face da terra. E eles estão diante de Nabucodonosor, ele fala assim, olha, vocês tem prestígio aqui, no meu governo, no meu reinado, mas eu vou dar uma oportunidade, vai ser tocado toda sorte de músicas, de instrumentos, e se vocês não se prostrarem, vocês vão ser lançados, imediatamente, na fornalha, de fogo aceso. E quero ver qual Deus, que poderá livrar vocês, das minhas mãos. E aqueles três moços, chamado Sadraque, Mesaque e Abdenego, disseram, olha rei, nós, declaramos ao Senhor, se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará, mas fica sabendo, que nós não nos prostaremos, diante da tua imagem. E foi dado a ordem, que lançasse, imediatamente, aqueles moços. E a Bíblia fala, que o anjo do Senhor, guardou e protegeu aqueles moços. Amados, Deus quer falar aos nossos corações, nesta noite, abre o coração, porque eu creio, que você nunca mais será o mesmo, a partir desta palavra, que Deus vai te desafiar, ao seu coração. A primeira verdade, que eu quero trazer aqui, o consagrado do Senhor, não se curva diante de ídolos. Amém, queridos? O consagrado do Senhor, aquele que é separado de Deus, não se curva diante de ídolos. O povo de Israel, havia muitos, que estavam, no cativeiro da Babilônia, muitos judeus. Mas se, se vendenciaram, quatro moços, que chamava Daniel, Ananias, Azarias, Misael e Ananias. Quatro moços, que estavam determinados, serviam ao Senhor, até as últimas consequências. Eles não se contaminaram, nem com as iguarias do rei, que eram oferecidas, as entidades demoníacas. E eles determinaram no seu coração, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos andar no caminho do Senhor. Nós vamos nos consagrar, mesmo na terra estrangeira. Nós estamos aqui, por conta do pecado de idolatria, de feitiçaria, do povo de Judá. E eles ignoraram a advertência dos profetas, Jeremias e Isaías, que falavam. Se arrependo, ouvirá um juízo severo sobre o nosso povo. E o povo não se arrependeu. E aqueles moços, estavam lá naquele cativeiro, e sabiam que era um cativeiro de 70 anos. Mas, aqueles moços, jovens, com seus 17 anos, decidiram, eu vou obedecer ao Senhor, os mandamentos do Senhor. Mesmo que implique a morte. E a Bíblia fala, que aqueles moços prosperaram. Foram galgando posições, de privilégio, porque eram homens, que decidiram viver uma vida de santidade. E Deus honra quem honra o Senhor. E a Bíblia fala, que houve um momento. E foi colocado, foi feita uma imagem, muito grande. Aproximadamente, ou seja, uns 20, 30 metros de altura. E foi dada uma ordem, que todos os povos, línguas e nações, debaixo da cobertura, daquele homem poderoso, chamado Nabucodonosor, se dobrasse, quando fosse tocado toda sorte de músicas. E a Bíblia fala, que todos se dobraram. Mas, aqueles três moços, não se dobraram. Decidiram. Nós podemos morrer. Mas, eu não vou quebrar a aliança que eu tenho com Deus de Israel. Amados, o Senhor falou muito ao meu coração. Eu quero passar para a igreja, algo tremendo, que o Espírito, o Espírito de Deus, quer falar à igreja, nesta noite. Interessante a palavra. Foi muito forte. Daniel, capítulo 5, Daniel, capítulo 3, verso 15. Se não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus, que poderá livrar das minhas mãos? Amados, a tua posição, a minha posição, está... Primeiro Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós sois, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a maravilhosa luz. Amado, o Senhor te arrancou do império das trevas, e transportou você para o reino do filho do seu amor. Você é a raça eleita, você é sacerdócio real. Quando você entregou a Jesus, entregou a sua vida para Jesus, para ser Senhor da sua vida, saiba que o inimigo vai lutar de todas as maneiras, vai criar situações mirabolantes, para você se curvar diante dele, diante do sistema maligno. Mas meu querido, você se curva diante do Deus vivo. Você se curva diante do Senhor. Pode vir pressão do diabo, pode vir tentação, situações, que se você não curvar diante da imagem, diante da pressão, você pode perder um emprego, você pode perder um grande negócio. Mas meu querido, não negocia a tua fé, não negocia princípios de Deus, porque o diabo, ele quer levar os crentes a romper a comunhão com Deus. Mas esteja conectado com Deus, em sintonia com Deus. Você está numa terra estrangeira, você é peregrino nesta terra, mas querido, quem comanda a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Você está nesta terra para fazer a diferença, para implantar o reino de Deus. E o Senhor quer ser honrado com a tua atitude, muitas vezes, diante de um beco sem saída. Ou adora a Deus, pode implicar morte, perda. Ou se dobra diante do inimigo, diante de ídolos. É uma situação que eles estavam, agora eles tinham que decidir, mas eles estavam confiantes. Nós não dobramos diante de baal, diante de ídolos, diante do sistema maligno que está tentando. De toda maneira que a gente se curva, nós não se curvaremos. Amados, o Senhor falou muito no meu coração. Em Mateus capítulo 4, Nós vemos aqui como o diabo é sutil. Jesus, ele vai se consagrar 40 dias no monte, para começar o ministério. E naquele momento, eu creio que no final do jejum, Satanás se apresenta, e vem com propostas malignas, para tentar Jesus. Mas ele, oferece os reinos da terra. Eu te dou os reinos da terra. Eu te ofereço os valores deste mundo. Tudo está nas minhas mãos. Porque Adão e Eva vão entregar nas minhas mãos. Se você se prostrar e me adorar, tudo é teu. E Jesus repreendeu imediatamente. Está escrito, Só o Senhor teu Deus adorará. Só ele dará culto. Meu querido, se o inimigo tentou o próprio Senhor Jesus, ele vai tentar de todo jeito. A sua vida. Talvez você está passando um momento de luta, de provação, momento de escassez, e o inimigo vai criar situação, para você, meu querido, está vivendo um momento de dificuldade financeira, momento, talvez, de aperto. Satanás vai criar uma situação para você se curvar diante dele, entrando em negócio errado, negócio ilícito. Pressão de todo jeito. Para quem é jovem, o diabo vai criar uma situação, vai colocar aquela mulher linda, maravilhosa, formosa, mas não se curve diante do pecado. Não se curve diante de Satanás, porque ele quer roubar a adoração dos filhos de Deus, o inimigo quer roubar a comunhão, o inimigo quer levar você a viver, a ser um crente medíocre. Mas o verdadeiro consagrado do Senhor, ele não teme mal algum, ele não teme ameaça, ele não teme a morte, porque ele tem convicção, que o Senhor é com ele. A Bíblia fala, amados, Deus não nos deu espírito de medo, nem de covardia, mas Deus te deu espírito de coragem. O perfeito amor de Deus, lança fora todo medo, e aqueles moços, eles poderiam dizer, nós somos jovens, nós temos muitas mulheres aqui na corte, nós temos poder, nós gozamos de poder no governo, do grande imperador, Nabucodonosor, nós vamos ser radicais? O que custa se dobrar diante do rei? Dá uma dobradinha, depois a gente pede perdão para Deus. Meu querido, Deus está vendo a tua atitude, você quer ver o milagre de Deus na sua vida, você quer conhecer o poder de Deus, você quer conhecer o anjo do Senhor, que está ao teu redor, se dobre diante do Senhor, e diga inimigo, eu não vou fazer concessão, eu não vou me rebaixar diante de ti, porque eu vou andar em santidade, eu vou andar em santidade, eu sou separado para o Senhor, e o Senhor, meu querido, que tudo vê, Ele está vendo a tua postura, eu vejo aqui amados, muitas coisas tremendas aqui, eu quero passar para vocês, e o Senhor me falou assim, quantos, hoje, não consegue renunciar aos ídolos do coração, Colossenses capítulo 3, verso 5, fazer morrer, a vossa natureza, prostituição, desejo maligno, avareza, que é como o espírito de idolatria, há muitos ídolos do coração, que Deus quer que você entregue, porque você está, se, se inclinando diante dele, adorando, servindo, e dando o primeiro lugar para ele, muitas vezes é o dinheiro, é o emprego, é o filho, é a posição que se ocupa, mas hoje o Senhor diz, se prosse diante do Senhor, e renuncie todos os ídolos do coração, pecado de estimação, pornografia, coisas que não agradam o Senhor, porque amado você, é santo, o Espírito de Deus, habita dentro de você, e o Espírito Santo de Deus, quer levantar você, nessa geração, corrompida, para que você seja sal, seja luz, e manifeste a glória de Deus, e viva, a vida de Deus, e amado, é aquele que se consagra ao Senhor, tem poder, sobre as forças malignas, a Bíblia fala, que as portas do inferno, não prevalecem contra esse, o inimigo pode vir por um caminho, por sete caminhos, ele tem que fugir, mas amados, há momentos, que a tua fé vai ser provada, se você ama o Senhor, se você conhece o Senhor, se a tua fé tem fundamento, e você vai ser colocado, diante de uma situação, ou se dobra diante da imagem, ou vai virar churrasco, ou vai morrer queimado, uma morte humilhante, uma morte vergonhosa, na frente dos circunstantes, que havia milhares de pessoas, amados, ser fiel até o fim, dar-te a coroa da vida, Apocalipse 2 verso 10, ser fiel, seja fiel para o teu marido, seja fiel para o teu esposo, ah, mas ele está difícil, ele me traiu, ele tem me enganado, minha mulher tem feito coisas erradas, meu querido, seja fiel ao Senhor, ame o Senhor, e Deus vai cuidar do teu marido, Deus vai cuidar do teu filho, Deus vai cuidar das pessoas que você ama, mas seja fiel ao Senhor, não faça concessão com o inimigo, não abra brecha, porque senão o inimigo vai colocar você no exílio, vai colocar numa cadeia espiritual, aqueles moços, eles estavam no exílio, mas naquele lugar, eles prosperaram, eles galgavam uma posição, provavelmente seria hoje, na categoria hoje, de deputados federais, mas aqueles homens, não estavam com o coração nos valores, não estavam com o coração, nem nas coisas humanas, mas eles amavam a Deus, acima de tudo, amém queridos? então eu vejo aqui, lições importantes, como nós podemos vencer, nesse mundo tenebroso, amados, certa vez Deus falou assim, Abraão, quero teu filho em sacrifício, e Abraão, estava colocando seu coração, no seu filho, estava virando um ídolo, o que é um ídolo? ídolo também pode ser, amor exagerado, por algo, por um filho, emprego, posição, mas Abraão, entregou seu filho, e Deus viu, a obediência, a fidelidade, e devolveu o filho, e morreu, uma ovelhinha, um cabreti, no lugar, de Isaac, que era a figura de Jesus, amados, Deus morreu, Deus mandou seu filho amado, na cruz, para que você tenha a vida, seja liberto, das cadeias malignas, e viva uma vida de vitória, aqui na terra, a segunda, verdade que eu vejo aqui, que o consagrado, não está livre, de entrar na fornalha, primeiro Pedro, capítulo 1, verso 6 a 7, nisto, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado, por várias provações, para que o valor da vossa fé, é muito mais precioso, do que o ouro, mesmo apurado, pelo fogo, redunde louvor, e honra, na revelação, de Jesus Cristo, preste atenção, que texto tremendo, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado, por várias provações, está passando provação, luta, tribulação, perseguição, dá glória a Deus, amém queridos, regozijaiva no Senhor, e a Bíblia fala, que o valor da vossa fé, é muito mais preciosa, do que o ouro, perecível, mesmo apurado, pelo fogo, vai redundar, o sofrimento, que você está passando, vai redundar, louvor e glória, na revelação de Jesus, na sua vida, você crê nisso querido? Você está passando, talvez por pressão, perda, sofrimento, humilhação, traição, vergonha, roubo, injustiças, amados, Deus tem um propósito, todas as coisas, coopera para o bem, daqueles que amam a Deus, o diabo pensa, agora é o fim, não tem mais jeito, Deus abandonou, eles estão agora, à mercê, das minhas mãos, mas Deus, que está no trono, é um Deus acessível, é um Deus presente, que intervém na história, quando nós, nos posicionamos, no momento oportuno, Deus, Ele promove o livramento, Ele não nos livra, da fornalha, mas é na fornalha, que você vai conhecer o Deus, a quem você serve querido, e a Bíblia fala, que aqueles moços, não podiam fazer nada, e ninguém podia fazer nada, para aqueles homens, mas eles sabiam, só Deus pode, só Deus pode, fazer alguma coisa, imediatamente, Nabucodonosor, deu ordem, para homens poderosos, lançasse imediatamente, aqueles moços, na fornalha, de fogo ardente, e aqueles moços, não estava tremendo, de medo, não estava pensando, nós vamos deixar, muita riqueza, esse, fanatismo, radicalismo, a gente só vai perder, mas eles estavam, com o coração, voltado no Senhor, igreja do Senhor, que o teu coração, esteja voltado no Senhor, que o teu coração, hoje, deseja ardentemente, eu vou servir o Senhor, até as últimas consequências, até hoje, eu fui um crente vacilante, mas a partir de hoje, eu vou, andar em fé, em obediência, ao Senhor, até as últimas consequências, aqueles moços, foram lançados, na fornalha, Deus não mandou, nenhum anjo, para livrar, mas, na fornalha, o anjo, de Yahweh, próprio Senhor Jesus, tomou a forma, de anjo, e se apresentou, diante, dos seus amados, o anjo, do Senhor, acampa ao redor, daquele que eu teme, e o Senhor, os livra, meu querido, Deus tem livramento, para você, nesse momento, que parece que não tem jeito, é um beco sem saída, é um caminho, que não tem porta, o Senhor, manda o seu anjo, e Ele vai abrir um caminho, Ele vai proteger você, e Ele vai pleitear, o teu favor, meu querido, Deus tem o livramento, para você, confia no Senhor, espera no Senhor, porque o homem falha, mas Deus não falha, eles estavam dispostos, a morrer, pela fé, jovens, a plenitude da idade, fidelidade ao Senhor, jovem, ser fiel ao Senhor, Deus tem uma companheira, um companheiro, preparado, a pessoa certa, para você, não fica querendo, dar uma mãozinha, para Deus, o que vier a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora, Deus está demorando, pode vir, essa encrenca mesmo, querido, Deus não tem encrenca, para você, Deus tem o melhor, se conserve, santo ao Senhor, se conserve, puro ao Senhor, porque o diabo, vai botar um monte, de pombagilha, no teu caminho, mas se conserve, puro ao Senhor, e quando vier a benção, do Senhor, para você, você vai dizer, grandes coisas, fez o Senhor, por mim, por isso estou alegre, você vai viver assim, essa semana, o pastor, José Luiz, estava comentando, de uma irmã, que andava, triste, cabisbaixo, deprimida, mas ela, guardou em Deus, o companheiro, e hoje, está servindo a Deus, está indo para os montes, e a gente falou, nada como, uma benção, na hora certa, olha aí, alegria, servindo o Senhor, só alegria, fazendo a obra do Senhor, Deus, tirou o cativeiro, querido, espera no Senhor, que Ele vai se apresentar, diante de você, sabe o que vai acontecer, Ele vai tirar as amarras, aqueles moços, foram lançados, na fornalha, com amarras, foram presos, lançados com cordas, o fogo, queimou as amarras, querido, a luta, as tribulações, as pressões, só queimas amarras, na sua vida, querido, Deus, quer levantar uma igreja, nesta terra, que tem experiência com Deus, que conhece a Deus, e quando abre a boca, a glória de Deus desce, quando abre a boca, demônios batem retirada, quando abre a boca, as pessoas, que estão te assistindo, vão saber, que você tem, contato com o Senhor, você tem aliança com o Senhor, que você anda com Deus, Deus está à procura, de adoradores, que não faz negócio, com o diabo, que não abre mão, dos princípios de Deus, porque são esses, que vão, manifestar o céu, a terra, que tremendo, que coisa tremenda, o anjo de Yahweh, estava, diante daqueles moços, e aqueles moços, estavam agora livres, passeando na fornalha, andando para lá, e para cá, curtindo a presença, do Senhor, o anjo de Yahweh, presente, o Senhor, está presente, na sua vida, e você, tem ignorado, que você só olha, para o problema, você olha, para a luta, só olha, para o tamanho do demônio, só olha, para o tamanho do gigante, hoje o Senhor, diz para você, olha para as promessas, do Senhor, olha para Ele, o Senhor, é o teu pastor, e nada te faltará, ainda que você, venha a passar, pelo vale da sombra, da morte, não tema, mal algum, meu querido, não tema, mal algum, o Espírito de Deus, te conduz, nas veredas, da justiça, e quando os perseguidores, se levantarem, o Senhor, prepara uma mesa, farta, Ele vai, te ungir a tua cabeça, com o óleo, e vai dizer, seus perseguidores, a minha mão, meu favor, está sobre este filho, amado, Deus quer te honrar, diante dos perseguidores, e aquele homem, poderoso, que se dizia, o rei dos reis, Nabucodonosor, ele fica com os olhos, arregalados, juntamente, com todos os seus, servos, homens, importantes do governo, nós não lançamos, três homens, e um deles, parece, um dos deuses, Sadraque, Mesaque, Abednego, saia dessa fornalha, o vosso Deus, é um Deus, que livra e salva, que tremendo, amados, o consagrado, não está livre, de entrar na fornalha, o consagrado, prospera, diante da diversidade, olha Daniel, capítulo 3, verso 26 a 30, então, chegando-se, Nabucodonosor, a porta da fornalha, de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque, e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai, e vinde, então, Sadraque, Mesaque, e Abednego, saíram do meio do fogo, e reuniram, seus príncipes, e capitães, e os governadores, e os conselheiros do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo, não tinha, tido poder algum, sobre os seus corpos, nem um só cabelo, da sua cabeça, tinha queimado, nem as suas capas, se mudaram, nem cheiro de fogo, tinha passado sobre eles, falou Nabucodonosor, dizendo, bendito seja o Deus, de Sadraque, Mesaque, e Abednego, que enviou o seu anjo, e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois, violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para não servirem, nem adorarem algum Deus, assim não, ao seu Deus, por mim, é feito um decreto, pelo qual, todo povo, nação, e língua, que blasfemar, contra o Deus de Sadraque, Mesaque, e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas, sejam feitas em Monturo, porquanto, não há outro Deus, que possa livrar, como este, então, o rei, fez prosperar, a Sadraque, a Mesaque, e Abednego, na província, da Babilônia, você pode aplaudir o Senhor, que tremendo, ser fiel até a morte, e amados, os perseguidores, vão dizer, o Deus a quem você serve, é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus que livra, é um Deus que salva, você preferiu, desobedecer a minha ordem, mas não quebrou o princípio, o teu Deus, manifestou, de uma forma sobrenatural, algo tremendo, miraculoso, o teu Deus, é um Deus vivo, vai sair da boca, dos perseguidores, o louvor e a glória, de Deus, amados, no tempo, de escassez, no tempo, de opressão, no tempo, de cativeiro, Deus, vai te, honrar, nesta terra, e os perseguidores, vão colocar você, na posição, de destaque, de honra, olha aqui, o consagrado, prospera, diante da adversidade, então, o rei, fez prosperar, a Sadraque, a Mesaque, e a Abednego, na província, da Babilônia, se eles eram, como, ou senadores, tinham uma posição, elevada, se tornaram, talvez, governadores, queridos, nesse tempo, de crise, no Brasil, e no mundo, Deus, tem um livramento, para você, mas, o Senhor, fala, hoje, com a igreja, ser fiel, se consagre, porque, amados, nesse tempo, de luta, muitos, estão se entregando, estão entrando, em depressão, muitos, estão chutando, o pau da barraca, estão retrocedendo, estão voltando, atrás, muitos, estão, quebrando, no princípio, porque, estão, emburrados, com Deus, estão, decepcionados, com Deus, estão, decepcionados, com a igreja, decepcionados, com o pastor, meu querido, você está, no tratamento, pessoal, Deus, está tratando, de você, Deus, está cuidando, de você, mas, pastor, é o diabo, pastor, é o homem, mal, é o homem, que está, fazendo injustiça, no meu emprego, estou sendo humilhado, meu querido, todas as coisas, cooperarão, para o teu bem, está passando luto, glória a Deus, está sendo humilhado, dá glória a Deus, está perdendo, dá glória a Deus, porque lá no final, vai convergir, em vitória, em glória, na revelação, daquele que é, que era, e aquele que há de vir, para salvar, para livrar, para abrir um caminho, e para dizer, filho amado, eu te livro, dessas cadeias, e você sai da fornalha, com honra, com honra, porque Deus honra, quem honra, ao Senhor, o que honra a Deus, é a fé, nas promessas, do Senhor, a Bíblia fala, Isaías, capítulo 54, 17, nenhuma arma, forjada, do diabo, prosperará, contra a sua vida, pode, tramar o inferno, contra a sua vida, não tema, os maus rumores, porque se Deus, é por ti, quem será, contra ti, meu querido, talvez, você está vivendo, um momento, de estar esquecido, as pessoas, esquecer de você, você está vivendo, um momento, só de perda, de humilhação, de vergonha, mas meu querido, entenda, que o que Deus, tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, nem jamais penetrou, em coração humano, a bênção, que Ele tem, para entregar, nas tuas mãos, e quando entregar, nas tuas mãos, você vai ser colocado, na posição de governador, você vai governar, você vai, administrar, com temor e tremor, e nada, vai te corromper, mas primeiro, tem que ser queimado, na fornalha da aflição, tudo, carnalidade, filhotes da carne, vaidade, soberba, vaidade espiritual, ah, eu conheço, eu sei, eu oro, Deus faz, acontece, Deus está levantando, adoradores, humilde, que se prostam, diante do Senhor, adoradores, que amam o irmão, adorador, que quando é, humilhado pelo irmão, ele abençoa, ele não fica criando, separação, ele abençoa, porque ele sabe, que a sua luta é espiritual, e o querido, depois da luta, vem a vitória, depois da fornalha, vem a honra de Deus, e eles conheceram, o anjo de Ahué, o próprio Senhor Jesus, que tomou a forma de anjo, e livrou seus filhos, e eles honraram, o Deus de Israel, que não é um Deus tribal, mas é o Deus, todo poderoso, e o Deus, todo poderoso, é contigo, a pessoa do Espírito, Santo de Deus, ele habita, dentro de você, o diabo está fazendo, um estrago medonho, mas hoje, nós vamos, bradar, com autoridade, o que Jesus fez, na cruz, foi uma obra completa, e o Senhor, te deu autoridade, em João, capítulo 13, verso 12, ou melhor, 14, verso 13, tudo o que pedir, dizem, meu nome, eu farei, a fim de que meu Pai, seja glorificado, o que Deus, a fim de que eu tenha, com um chão, o que Deus… ... O que é isso?